Fala galera, Wesley na área aí pessoal, beleza? Hoje é dia de fazer caixaria aqui, caixaria ali, tá? Caixaria aérea, tem muita coisa pra fazer, muita coisa que eu quero mostrar pra vocês e tem novidade no canal, olha isso aqui ó, acabou de chegar, fresquinho, ó Aí ó, umas luvas, botinha novinha, chegou uma remessa pra mim E ó, luva da Próter Plus Essa marca vai estar aparecendo muito no nosso canal, são EPI né? EPI da Próter Plus Vamos lá pessoal, propaganda feita, vamos trabalhar Eu tô aqui ó, eu tô aqui com um parafuso, o pessoal me pergunta muito Esse aqui é da Valsiva, você pode usar também o da Âncora e fica a seu critério, tá? GN 35, isso aqui é 35 milímetros, tá? É, pra que que ele serve? Eu faço o travamento da caixaria com ele, tá pessoal? Valor, aqui em Araras, você vai encontrar aí Eu vou deixar o endereço pra vocês, na descrição Telefone, tudo Você vai encontrar esse parafuso aí a uma média de 60 reais, é o que eu paguei, em mil Mil por 60 reais Pode aproveitar mais de uma vez? Desde que não haja concreto e sujeira, pode sim, tá? Pode aproveitar várias vezes, bem mais fácil de trabalhar Pra isso pessoal, eu vou usar o que eu gosto de usar Que é uma parafusadeira de impacto Essa é a parafusadeira que eu vou usar DX71 da Caterpillar, tá? É a parafusadeira que eu gosto de usar Dá pra fazer o trabalho inteiro, a bateria dura muito tempo Eu tenho várias baterias E muito simples por quê, pessoal? Ó, o bit tem que ser imantado Bota um bitzinho imantado Nem precisa ser bit desse tamanho todo Pode ser um bit menor, tá vendo? Esse bit aqui, ó Uma coisa que o pessoal me pergunta muito Dá uma olhada aqui, ó É importante que o bit seja PH2, tá? Isso é importante Por que PH2, pessoal? Porque o PH2 é pra esse tipo de parafuso E o imã é pra não ficar soltando Aqui, ó, vem comigo Olha como é que é simples aqui, ó Olha como é que é simples, ó Colocou Ele tem Ele entra um centímetro e meio Pra madeira, tá? Essa madeira tem dois centímetros, é quatro Ele fica escondido dentro da outra E se eu apertar, ele vai embora, ó Tá vendo, ó? Aí, ó Vou tirar Posso usar ele várias vezes, ó E assim E assim a brincadeira acontece, tá? Tá vendo? Ó Posso usar ele várias vezes Que ele vai entrar na madeira Sair da madeira, entrar na madeira E não vai estragar a minha madeira Isso que é o mais importante E nem dar essa trabalheira na hora de desformar Porque você já tira o parafuso Ela já fica limpa Então, sem mais delongas Vamos ao trabalho